Já pela quinta rodada do Grupo C, Sapucaia, de uniforme azul, superou o Angra dos Reis por 3 a 2 e venceu pela primeira vez nessa edição da Copa. O jogo foi realizado no ginásio Durval Vieira, que fica no distrito de Anta, em Sapucaia. Com o resultado, Sapucaia soma os primeiros pontos na competição, mas continua na lanterna do Grupo C. Já Angra dos Reis desperdiça a chance de assumir a liderança da chave e segue na segunda posição.